Como profissional de saúde, você sabe comunicar más notícias? Você se sente preparado para fazer isso? Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Eu sou a enfermeira Daiane Saje e eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Como comunicar más notícias? Nós somos formados para cuidar da saúde, para oferecer sempre as melhores condições. E de repente, nós nos deparamos com um sentimento de perda, um sentimento de fracasso. E muitas vezes, nós sentimos que nos faltam habilidades nas relações interpessoais. Então, como lidar com as más notícias? E uma má notícia é uma mensagem que envolva uma mudança drástica na perspectiva de futuro, num sentido negativo. Como, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave ou uma doença crônica. Pode envolver também adaptações ou perdas, como a necessidade de dispositivos, traqueostomia, gastrostomia, a impossibilidade de se alimentar, de andar sozinho, de realizar o autocuidado, amputações, situações de aborto, indicação de cuidados paliativos. E o que pode acontecer? O profissional, sem saber lidar com aquele sofrimento emocional do paciente, pode fazer promessas falsas de cura, pode contar aquelas mentiras piedosas, ou, muito comumente, pode comunicar essa notícia de forma abrupta, sem muitas explicações ou perspectivas de futuro, prejudicando toda essa relação terapêutica. E sabia que os estudos mostram que a enfermagem é a categoria profissional que mais comunica as más notícias? E o que pode nos ajudar? Protocolos. E existe protocolo para comunicar más notícias? Sim, existe. Damos destaque ao protocolo Spikes. Ele foi elaborado por um renomado grupo de oncologistas americanos e canadenses, ligados ao MD Cancer Center, da Universidade do Texas, lá nos Estados Unidos, e ao Sunnybrook Regional Cancer Center, lá em Toronto, no Canadá. Com a publicação desse estudo, nos anos 2000, autores, então, de credibilidade reconhecida e profissionais dessas instituições, consideradas centros de referência internacional na formação de oncologistas. Agora, vamos ao protocolo Spikes. Ele é útil para fornecer uma maneira organizada de comunicação para situações que são tipicamente complexas e difíceis de comunicar. De acordo com pesquisas relacionadas ao método Spikes, fatores importantes a serem considerados na utilização desse protocolo envolvem empatia, reconhecimento e validação de sentimentos, fornecimento de informações sobre intervenção e tratamento e garantia que o paciente entende a notícia que está sendo vinculada. O momento que uma pessoa recebe uma má notícia, vai ficar gravado na memória dela para sempre e ela sempre vai se lembrar da maneira com que você contou isso para ela. Ok, agora nós vamos às etapas do protocolo Spikes, de forma geral, depois nós vamos comentar com mais detalhes cada uma delas. S. Setting up É o momento em que você vai se preparar para dar essa notícia. Treinar é sempre uma boa ideia. Apesar da notícia ser triste, é importante que você mantenha calma, porque as informações dadas podem ajudar o paciente a planejar o futuro dele. Procure um lugar calmo. Que permita que essa conversa seja particular. Mantenha um acompanhante com o seu paciente, caso ele queira. Isso pode deixar ele mais seguro. Sente-se e procure não ter objetos entre você e o paciente. Escute atentamente o que o paciente diz. Mostre atenção e carinho. Letra P agora do protocolo Spikes. Perception. Percebendo o paciente. Agora é a hora de você investigar, sondar, investigue o que o paciente já sabe do que está acontecendo. Procure usar perguntas abertas. Agora é o We, Invitation. Agora é a hora de você convidá-lo para o diálogo. Agora você vai identificar até onde o paciente quer saber sobre o que está acontecendo. Se ele quer ser totalmente informado com todos os detalhes ou ele não quer. Talvez ele prefira que algum familiar saiba de tudo. E ele não. Algum familiar tome as decisões. E ele não. Isso pode acontecer. E caso o paciente deixe claro que não quer saber demais, mantenha-se disponível para conversar quando ele quiser. Agora a letra K do protocolo Spikes. É Knowledge. É agora que você vai transmitir as informações. Transmitindo as informações com uma introdução. Infelizmente eu não trago boas notícias. Pode ser um bom começo. Use sempre palavras adequadas ao vocabulário do paciente. Use frases curtas e pergunte com frequência como ele está e o que ele está entendendo. Se o prognóstico for muito ruim, evite termos como não há mais nada que possamos fazer. Porque sempre deve existir um plano. Então, comunicando em pequenas doses nesse momento, no K do protocolo Spikes. E se certificando de haver essa troca de informações para você identificar se ele está entendendo, o que ele está compreendendo daquilo. Nesse momento, você também vai avaliar a receptividade ao TOC. Alguns pacientes, quando recebem más notícias e estão sozinhos, eles podem procurar o TOC. Outros não. Outros não têm essa receptividade. E aí, é nesse momento que você vai avaliar se isso acontecerá ou não. O TOC é uma estratégia de comunicação não verbal e terapêutica nesse momento. Palavra E do protocolo Spikes. Emotions. É o momento de expressar emoções. Aguarde a resposta emocional que vier. Dê tempo ao paciente. Ele pode chorar, ficar em silêncio, em choque. Agora, vamos falar com mais detalhes de cada uma dessas etapas. Porque no começo pode parecer meio confuso. Primeiro, você vai se preparar para dar essa notícia. Você tem que estar seguro para você ser assertivo. Olhe para a pessoa com quem você fala. Informe com linguagem acessível em pequenas doses. É importante que você entenda essa parte. Pequenas doses. Você já leu um livro, ou viu algum filme, ou até mesmo vivenciou a comunicação de uma má notícia tão ruim para você, tão chocante para você, que as coisas ficaram em câmera lenta? A percepção do tempo de uma pessoa que recebe uma má notícia, muda muito. Mas quem já recebeu uma notícia, uma má notícia, essa pessoa sabe do que eu estou falando. Então, as coisas, elas ficam em câmera lenta. Por isso que é importante nós nos comunicarmos nesse momento em pequenas doses. Porque se você continuar falando, falando muito rapidamente, a pessoa que recebe a notícia chocante para ela, ela está lá atrás. Ela ainda está lá na primeira fase. Relembrando, no S, no Setting Up, é o momento que você vai planejar essa comunicação. Você vai buscar a privacidade, um tempo sem interrupções. Tenha lenços de papel à disposição. Envolva somente as pessoas importantes. Sente-se e esteja disponível. Agora o I, Invitation, é onde você vai convidar o paciente a expor as dúvidas dele. No K, no Knowledge, você vai fornecer a informação. Você vai comunicar a má notícia. Comece no nível de compreensão do vocabulário do paciente. Não use termos técnicos. Evite informações desnecessárias. Evite a dureza excessiva. Dê a informação de forma gradual. E confira periodicamente a sua compreensão. E de Emotions. Agora é a hora das emoções. Você pode abordar as emoções, os sentimentos da família, do paciente, de forma afetuosa. Observar essas emoções. Estabelecer apoio. E aguardar o tempo das emoções intensas para você poder prosseguir. Exemplos de afirmativas afetivas. Eu sei que isso é difícil pra você. Nós também esperávamos um resultado melhor. Eu sinto ter que lhe dizer isso. E agora o S de Estratégia. Sim, a última letra do protocolo Spikes. É a finalização da nossa comunicação, da nossa conversa. É a etapa de Estratégia e Resumo. Você vai resumir tudo o que foi dito e verificar a compreensão do paciente e da família. E verificar se ele está pronto pra decidir e discutir o que será feito. Tratamento, cuidados paliativos, doação de órgãos. É apenas no último momento. Agora é claro, eu legendei duas simulações em que o profissional está comunicando uma má notícia pra um paciente. Pra que vocês possam identificar qual abordagem está mais próxima do protocolo Spikes que nós acabamos de conhecer. Hello, ma'am. Hello, doctor. Miss Flores? Yes. So, what's your body been telling you? Well, I get very tired. I get some dizziness when I get overly tired. I have a lump. I'm scared. I want to know what the results of the test were. Well, the reason we've been doing these tests, the CBC, the Comprehensive Metabolic Panel, the mammogram. Let's get right down to it. Mrs. Flores, you have invasive breast cancer. It's metastatic to your lymph nodes. It's estrogen receptor positive, which is a good thing because you will respond to hormonal therapy. What? I can't have cancer. No one in my family has cancer. Are you sure? The next step will be for me to send you or for you to meet with a medical oncology team and a general surgery. They will probably recommend a mastectomy, a lumpectomy, and this will be followed by radiation therapy and chemotherapy. Do you have any questions? Have I gone too fast? Oh, I didn't understand. All I heard was breast cancer. Yes, sorry. You have a tumor, a growth. It's serious in that it can spread and it can grow pretty quickly. So it's been very insidious. Any more questions? How can I have breast cancer? I kept all my mammogram schedule. I kept my checkups. So your cancer has been very insidious. It was undetectable at stage one. And breast cancer is very prevalent in the Hispanic population. You know what I need for you to do is just to remain strong. I have breast cancer. Yes, I know. That's the way nature is. I think I'm just going to refer to the medical oncology team at this point. But you know, Mrs. Flores, I know you can bounce right back from this. You're very active. Am I dying? No, you're not dying. You have plenty of treatment options available. In fact, I'm sending you to the best medical oncologist in town. I guarantee you're going to be fine. I'm scared, doctor. You know, you're going to be fine. There's plenty of cancer survivors everywhere. In fact, my Aunt Marie, she was diagnosed with breast cancer and she is doing fine. I don't want to be in pain like my husband was. Like I said, you're going to be all right. I know just how you feel. I've seen what cancer can do to you. It eats you up. My husband died of colon cancer. So you know what the harsh treatments that are going to arise and the issues. You know, I'm available to help you. Why don't I set up a meeting with you in a couple of months, say six months? I have breast cancer. I'm sorry. Yes. You know, I'm going to call in my nurse practitioner, Bonnie, and she'll be available to answer any questions. You can take your time. Here's some tissue if you need some. Let me go call her now. Here. Okay. I'll see you in a couple of months. Bonnie. Hello, Mrs. Flores. Hello, Doctor. How are you? So I've scheduled this meeting for us today to discuss the results of your breast biopsy, but I've actually given my pager and my cell phone to my nurse practitioner so that we don't get interrupted. Okay. Are you alone or did you come with someone? No, my children had to work today, so I'm by myself. Okay. So how are you doing? I still get tired, and I get dizzy if I get too tired. I've got some knee problems, and yesterday I had some nausea. I'm better today. I think it's probably mostly because of the blood count, the mynemia, so I think I'm okay. How about any anxiety or depression? Well, I'm really worried about the tests. I have a lump, so I'm afraid. I don't know about that test they did with a needle. Have these symptoms affected your life in general, your ability to complete your housework? Well, I've cut back my volunteering at the nursing home, but I still babysit my grandchildren. Okay, so my clinic and I can help you with all those symptoms. You know, we'll go over that at the end of this meeting and in the next couple of weeks. Before we go over the results of the breast biopsy, I would like to ask you one more question. How do you handle medical knowledge? Would you like all the details of your treatment? In my family, my mother would defer to her children, especially me. How do you handle medical knowledge? Oh, you'll have to tell me. I want to know everything. Okay. All right. So, Mrs. Flotis, I'm afraid I don't have very good news for you today. The breast biopsy revealed that you have an invasive form of breast cancer. I'm sorry. I wish I had better news for you. How can I have breast cancer? I make all my checkups. I have all my mammograms. I don't understand. Well, unfortunately, despite routine checkups, cancer can occur in anyone. How long have I had it? It's very hard to tell, but you probably have had this for several months. No one in my family has ever had cancer. Except my husband. Could I have caught it from him? No, cancer is not like a cold, you know, it's uncertain why some people get cancer and others don't. Tell me about your husband. He died of colon cancer. I nursed him. Sorry to hear that. So, I've seen how cancer can eat you up. It's ugly. I know this comes as a shock to you. I don't want to be in pain like he was. You know, my clinic and I, we're going to support you through this. And we're going to guarantee that we address your pain and all the symptoms that you're having. We're also going to be available for your family. I'm glad you told me how you're feeling because now I know where you're coming from. The next step is for you to be meeting with a medical oncologist. This is the cancer doctor and the general surgeon. Most likely they'll recommend the following. Either to remove part or your entire breast. The goal of this surgery is to remove the cancer. This is going to be followed by radiation therapy and chemotherapy. And the goal is to make sure that we kill any remaining cancer cells that could be present after the surgery. I think we should focus on keeping you comfortable. Am I going to lose my hair? Oh. Am I going to have to wear a diaper? My children are going to have to take care of me. Yeah. Am I going to die, doctor? No, you still have many options available. In fact, I hope the best for you. Okay? I don't want to be in pain like my husband was. You know, my clinic and I are going to help with any symptoms you may have, including pain. You know, I can help you with all these things. These are all issues that will arise. In fact, I'm a part of a team. In my team is a social worker. A social worker is available to you if you have any financial questions or issues. They're also available to you and your family. In the event that you can no longer take care of yourself, they can provide services. And I have a great nurse specialist. She is very skilled in pain management and control of all your symptoms. She's also available for refills. And lastly, my chaplain, he can provide prayer or just basic counseling for you. Are you interested in any of these services? I don't know. Not now. Okay. Here's a tissue. You know, I can't imagine how you're feeling, but we're here to support you and we want to provide you with the best medical care for you. We will support you in any way that we can, no matter what happens. Let's plan to meet February 1st. It's on a Tuesday at 9 a.m. So in the next couple of weeks, can you write down any questions that you may have for myself, the medical oncology team? Can you tell me in your own words what I have just said? I have breast cancer. You're going to make an appointment for me with the cancer doctor to talk about treatment. But I'm going to get better. But I'm afraid. I'm afraid of what it's going to do to me. I wish the best for you. You still have many options available. And we hope that we can cure this. Okay? And what I understand is that you want to remain as independent as possible. You don't want to be a burden to your family. I can help you with all that. Here is my contact information for you. It has my number and the numbers of all of the people that I just talked to you about. And I have written down the date also of that meeting. Okay? Would you like for me to explain any of this to your family? Yeah. Okay. I'll bring my daughter, Blanca. Okay. All right. All right. Again, I'm hoping the best for you. And no matter what happens, we're here for you. Okay? Okay. All right. Let's talk about your pain. Okay. All right. Tell me when it did start or... Espero ter ajudado vocês com mais essa aula, com mais esse vídeo, enfim. E até o próximo vídeo que será sugerido pra você agora. Além disso. Até o próximo vídeo.